Neste Dia Mundial da Alimentação, de que já falámos neste jornal, o Jardim Zoológico de Lisboa preparou uma emenda especial para alguns animais. Os primatas e os ursos formigueiros tiveram direito a rancho melhorar. O Jardim Zoológico de Lisboa acolhe 2 mil animais. Pertencem a cerca de 330 espécies com regimes alimentares muito particulares. No Dia Mundial da Alimentação, os primatas e os ursos formigueiros foram brindados com uma dieta diferente. Hoje nós estamos a dar alguma importância à alimentação e o quanto é importante nós darmos uma dieta o mais aproximada possível daquilo que eles teriam no seu habitat natural. A festa começou no terreno dos primatas. O repasto era composto por ramos de árvores e vegetais. Pais e filhos aproveitaram a hora da refeição e os ingredientes para brincar à escondidas. Os gorilas alimentam-se de folhas. A dieta base em estado selvagem são folhas, são calos, são plantas, são flores, são frutos. E nós tentamos neste dia aproximar o mais possível daquilo que seria a sua dieta natural. Para uns, papa formigas. Para outros, urso formigueiro. Este animal alimenta-se habitualmente de uma ração especial porque é muito difícil manter uma dieta natural à base de formigas. Hoje os tratadores obrigaram o urso formigueiro a fazer exercício. O urso formigueiro que eu tenho uma língua muito comprida, nós criámos uma mangueira em que nós colocámos o alimento dentro dessa mangueira com pequenos orifícios onde ele poderá ter alguma dificuldade em aceder ao alimento, mas que vai conseguir porque ele tem uma língua e consegue, porque os animais na natureza também têm dificuldade, têm que capturar, têm que caçar e têm que procurar alimento. O Dia Mundial da Alimentação celebra-se a 16 de outubro, assinal à Fundação da Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas. Os animais do UZU de Lisboa também festejaram a data.